Eles querem chegar ao poder. Como é que eles chegam? Eles chegam negociando. Negociando emendas e negociando leis. Quando é que esse país vai virar uma nação? Vamos ser sempre a nação do futuro, a nação do futuro, a nação do futuro, a nação do futuro. E o futuro nunca chega. Pois o futuro vai chegar. Como eu disse antes, nós deixamos as armas de um lado, mas continuamos fazendo política. E para isso, precisamos que se nos dê um mínimo de garantias. Os colégios eleitorais estão ocupados por crianças... Olá, boa tarde, quase boa noite já. Nós continuamos aqui na nossa maratona de entrevistas. Lula livre, Brasil livre, democracia. E hoje, com uma alegria muito grande, está aqui conosco um personagem que ajudou a construir, do lado bom, a história contemporânea do Brasil, que é o Haroldo Lima, dirigente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu estava dando uma espiada na biografia do Arudo, e fui batendo o olho, batendo o olho, acho que é por vício profissional. Eu falei, caramba, mas aqui tem mais do que uma biografia, do que um currículo. Isso aqui tem uma biografia, tem uma reportagem, tem um livro, tem um filme. E eu acabei de descobrir, para nossa alegria, que ele está escrevendo um livro de memórias dele. O Haroldo começou mocinho nos anos 60, foi um dos fundadores, junto com o Betinho, o Hebert de Sousa, com o Aldo Arantes, que depois foi deputado pelo PCdoB de Goiás, né? E o Duarte Pereira, entre outros, fundaram a primeira AP, ele é engenheiro, o Haroldo é engenheiro, e depois do ato 5, da Barra Pesada, foi trabalhar com o diarista na zona cacaueira da Bahia, para organizar, politicamente, o trabalhador rural, a combater a ditadura militar. Em 69, ele se transferiu para São Paulo, e passou a coordenar a Comissão Nacional Camponesa da AP, e permaneceu na AP depois que ela sofreu uma transformação, que não foi só no nome, passou a se chamar APML, AP Marxista Leninista. E depois para o PCdoB, como praticamente a maioria do pessoal da APML. O Haroldo é uma das muitas, ele participou da intendência, digamos, do apoio aqui à Guerrinha do Araguaia, e tem uma passagem especialmente dramática na vida dele, que ele é um dos sobreviventes da chamada Chacina da Lapa. Que a opinião pública achava que a ditadura já estava com o dente encerrado, com a morte do Vlado e do Manuel Fiel Filho. Em 75, um ano depois, eles invadem uma reunião clandestina, claro, da direção do PCdoB. Fuzila a maioria das pessoas morreram, o Rio Ângelo Arroi, Pedro Pomar e João Matisse Durumont. Escaparam quatro ou cinco entre eles, o Aldo, você, Vladimir Pomar e o Joaquim Celso de Lima. E a Elza Monerar. E a Elza Monerar. E a Elza Monerar. E a Elza Monerar, em Salvador, e mesmo depois que já tinha acabado a repressão, conseguiu ser preso por Antônio Carlos Magalhães, num quebra-quebra de ônibus, em 81, em Salvador. Juntou-se ao MDB, o velho MDB, que era um guarda-chuva que protegia todas as tendências, e lá dentro criou um grupo, junto com uma gente maravilhosa, você me falou de Chico Pinto. Chico Pinto, Helgson Soares. Helgson Soares. Que era um grupo... Tendência Popular. Tendência Popular. Chico Pinto, de Feira de Santana. Foi pra cadeia porque não aceitou bater continência pro Pinochet no Congresso Nacional. Grande Chico Pinto. Depois, com a legalização dos partidos, foi para o PCdoB. Arudo foi deputado federal quantas vezes? Foi durante 20 anos. 20 anos consecutivos. 20 anos consecutivos. Num desses períodos constituinte, sempre escolhido entre os melhores e tal. E depois, no governo Lula, ele passou a dirigir, primeiro como diretor e depois como diretor-geral, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, onde já começou a batalhar como um dos pilares, um dos artífices da adoção do estado do marco regulatório, da partilha, da produção do pré-salco, descoberto durante o governo em que você era, no período em que você era... Diretor-geral. Diretor-geral da Petrobras. Da ANP. Desculpa, da ANP, não da Petrobras. Arudo é um cruzado na luta contra os projetos de lei de autoria do Aloysio Nunes, que é senador de São Paulo e hoje é chanceler do golpe, e do deputado federal Mendonça Filho. É o Mendoncinha, o ministro da Educação, que quer exatamente extinguir o regime de partilha, que foi estabelecido no período em que você era da agência. Para quê? Para entregar as nossas riquezas, a preço de banana, o capital internacional. Como vocês perceberam, a vida do lado da reportagem, da livro, da filme, da minissérie, da O Diabo, nós vamos tentar resumir um pouquinho aqui e tentar chupar dele pelo menos algumas coisas em que ele pode nos ajudar muito a entender. Primeiro, é o seguinte, com a sua experiência política, já viveu tudo quanto é tipo de crise, já viveu golpe de Estado. O que fazer, Haroldo, o que fazer agora, nesse momento tão difícil da vida política brasileira? Olha, Alain Fernando, primeiro eu quero dizer que eu estou muito satisfeito em estar aqui comparecendo aos ouvintes da Knockout e sendo entrevistado por Fernando Moraes, essa pessoa que é uma legenda também na literatura brasileira de militância, de atuação. Sobre a tua pergunta, eu acho o seguinte, Fernando, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos ter é que nós estamos diante de uma situação extremamente grave. Não é uma situação de anormalidade. O Estado brasileiro está em caos, está em uma situação caótica. Pela Constituição brasileira, a nossa união é fundada legalmente em três poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Se olharmos direito, hoje o poder executivo é um poder ilegal, é um poder ilegítimo, capitaneado com um chefe de quadrilha. Esse aqui é o fato. O poder legislativo é um poder que também corroborou um golpe há pouco tempo atrás. Então é um poder deslegitimado. Eu participei desse poder, como eu falei, como você falou aí durante 20 anos, e eu fico meio alarmado quando eu olho assim, o que era esse poder naquele tempo e o que é hoje. Naquele tempo o poder era dirigido por um cara chamado Ulisses Guimarães. Eu fui vice-líder do MDB quando eu cheguei. Quando eu cheguei, Ulisses me indicou para vice-líder do MDB. Eu agradeci, eu era representante dos comunistas dentro do MDB. Eu falei, você vai ser vice-líder. E o que é um líder? O líder é aquele ali. É um baixinho paulista. Freitas Nobre. Freitas Nobre. É um sujeito. Uma senhora figura. Quer dizer, era um nacionalista, destacado, combativo. Queria uma preia de quadros que existiam na Câmara, no Senado, que a gente fica olhando hoje. Mas é, quais são os de hoje? Uma decepção, tirando algumas exceções que existem, mas as pessoas chaves não têm nenhuma respetabilidade, não infundem nenhuma credibilidade ao povo brasileiro. Essa é a situação do legislativo. E a situação do judiciário também é caótica. O judiciário passou, nesses últimos anos, a ter um dinamismo frenético e com uma parcialidade política alarmante. O judiciário hoje é uma comissão política de um determinado órgão. Ele aceitou que se criasse dentro do Estado, na minha opinião, Fernando, se criou uma espécie de um Estado de exceção dentro do Estado de Direito. Esse Estado de exceção foi sendo montado com o Ministério Público, com alguns juízes, alguns procuradores, alguns juízes e alguns membros do próprio STF. Esse pessoal começou a se inclinar. Inicialmente, parecia que era uma coisa voltada contra a corrupção. O tal da Lava Jato? Sim. A Lava Jato enganou muito o povo, porque o nosso povo é muito ressentido com a corrupção que existe no Brasil. Então, se você está querendo pegar ladrão e ladrão graúdo, o povo bate palma, não tem dúvida alguma. Progressivamente, o povo foi se dando conta de que só pegava ladrão que tivesse algum suposto vínculo com o governo popular. E, mais ainda, era voltado contra os próprios líderes desse governo, especialmente o Lula. Eu acho que isso desmoralizou muito a Lava Jato. E a Lava Jato começou a se transformar num núcleo de um Estado de exceção. Ela utiliza o chamado... A legislação brasileira do processo legal penal não é utilizada, não é respeitada por eles, mas, recentemente, estão tentando desrespeitar o próprio STF e o próprio STJ. Quer dizer, virou uma coisa à parte. A prisão do Lula é uma coisa anormal. O Lula está sendo preso por um suposto crime que cometeu, o que não foi provado. Não só não foi provado, como o fato de que durante muito tempo tem se investigado minuciosamente Lula, até as pontas dos cabelos, como ele contou outro dia, pegaram o colchão de minha casa, da minha cama, reviraram de pé. Tiraram o motor da geladeira. O motor da geladeira. As malas, ele dizia, as malas que tinham lá em cima, nos armários, puxaram todas as malas uma por uma. Apreender o brinquedo de criança, dos netos dele. Depois de tudo isso, não tem uma prova. Não tem um rincigo. Não tem um atestado. Não tem uma conta no exterior. Não tem nada e ele está preso. É uma coisa chocante para o Brasil. O mundo inteiro está meio chocado com isso. Ele se mostra preso. Por que mesmo? Porque supostamente cometeu um crime que não foi provado, mas que vai se revelando que, no fundo, o crime que Lula cometeu foi de coordenar, de dirigir um governo essencialmente popular, que resgatou boa parte, 36 milhões de brasileiros foram postos, foram extraídos da faixa de pobreza absoluta e colocados em uma faixa de certa dignidade existencial. Esse foi o crime. Como é que nós não nos demos conta de que eles iam reagir se a gente estava mexendo em uma ferida deles que era tirar os miseráveis do buraco? Aí eu acho, nós tivemos erros também. Nós tivemos erros. Primeiro, ter aceitado um pouco essa história. Porque progressivamente, nós estávamos percebendo, nós que estávamos, e eu estava no governo, estava como diretor-geral da ANP, no governo Lula, e percebendo isso. De repente, especialmente a grande mídia brasileira, ela ia forjando um caldo de cultura voltado contra aquele governo, contra o que tinha de acerto no governo. E não o que tinha de erro no governo. Ela ia forjando aquilo. E eu acho que o nosso governo, o governo de Lula, foi muito conivente com isso. Foi muito conivente. Eu era diretor-geral da ANP quando uma revista que tem aqui em São Paulo, uma revista da época, apresentou em matéria de capa uma calúnia absolutamente despropositada contra a ANP. com a minha fotografia na capa, essa coisa toda. Daí eu fui em cima e articulei lá no Congresso Nacional uma sessão especial para mim, o Vico, que é de verdade. E eles foram lá para escutar a minha defesa. E foi muito. O pessoal que estava em dúvida, tomou a palavra e disse, Haroldo, você é nosso ex-colega aqui, e essa coisa. E do que você falou aí, nós chegamos à conclusão que você está sendo vítima dessa história toda. Isso não aconteceu. Nós queremos pedir desculpa a você sobre essas coisas que estão lhe chamando aqui para lhe fazer indagações, supostamente como se tivéssemos dúvidas. Não tem mais dúvidas, foi muito bom. Foi ótimo, muito bom. Estava presente o pessoal da época. Eu terminei e disse, eu espero agora que vocês reproduzam no próximo número o que vocês ouviram aqui. Acabaram de ouvir aqui. O que acabaram de ouvir aqui. Esperei o próximo número, não saiu nada. Esperei o outro também, não saiu nada. E assim, a ANP estava programando, uma grande campanha nacional de combustíveis. Uma campanha de combustíveis, etc. E que implicava, era uma campanha toda programada, toda arrumada, em que, levando em conta as tiragens dos jornais e das revistas, era dado não sei quantos, tanto espaço para eles, tanto espaço para aquele, que se contava por centenas de milhares de reais. Uma capa inteira, uma paninha inteira, colorida da revista. Quatro cores. Fatos coloridos, essa coisa. Era grande. E aí, a campanha toda montada e apresentada a mim. Apresentada a mim, e eu olho a campanha e está tudo muito bem, está só tudo uma coisa. Essa revista aqui, Época, cortem, ela não vai receber nada. Não vai participar da campanha. O pessoal ficou subsaltado com a revista. Diretor, não se pode cortar uma revista assim dessa importância, como é que vai ser e tal. Aí eu digo, foi eu que mandei cortar. Eu que mandei cortar. Aí mandam para Brasília, porque a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que é quem inspecionava tudo isso, como é que é. Aí a SECOM mandou perguntar, por que a época não está? E eu mandei dizer, escreva aí. Não está porque o diretor-geral considera que a época é inidônea. é uma indústria. Portanto, não merece receber. E não merece com credibilidade e não vai receber. Enquanto eu estiver aqui, ela não recebe nada. Não participou. Não participou. Inidônea. Inidônea. Não tem... Não pode botar dinheiro numa publicação inidônea. Eu acho, Fernando, não é por nada, mas se tivessem feito isso outras vezes, com mais porte do que isso, eu acho que eles tinham chegado para lá, nada. Quanto mais eles batiam na gente, mais a gente botava dinheiro neles. Você pega a revista Veja. A revista Veja deu sem quantas capas absolutamente caluniosas contra o Lula. Caluniosas. Você pegava a revista assim e abria a página. Quando você olhava, está lá, anúncio do Banco do Brasil. Passava, olha lá, anúncio da companhia, não sei de quem. Olha lá, passava, estava dentro da... Tudo. Quer dizer, nós estávamos sustentando com o nosso dinheiro as calúnias que eram feitas contra nós. Criando o corvo que ia cobrir seus olhos. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E eles foram se animando. eles não fazem nada contra nós. Pode bater nenhuma... Resultado, Dani criou-se no povo brasileiro uma certa mentalidade meia contra nós. Isso por um lado. Por outro lado, as elites brasileiras, senão, ficaram muito, muito, digamos assim, ressentidas com essa história de, de repente, na universidade brasileira, nas grandes universidades brasileiras, que eles julgavam cujas vagas eram deles e dos filhos deles, estar participando índio, participando negro, participando pobre, gente que vinha de escola pública, participava também. Filho de empregada doméstica, de pedreiro. Que história é essa? Nos navios, nos navios, nos aviões, se usava aqueles aviões, era cheio de pobre. Eles não aceitaram isso. Gente de sandália, gente de sandália de dedo. De sandália. Exatamente. A Danusa, a Danusa Leão, ela fez um comentário uma vez, não sei se você se lembra, ela disse, eu fiquei chocada, cheguei em Paris, e quando eu vejo esse pessoal todo lado... O porteiro do meu prédio perdeu a graça. Exatamente. Ela disse, corre o risco de eu chegar em Paris e não iria me hospedar no hotel que está porteiro do meu prédio. Do meu prédio hospedado lá. Perdeu a graça, como você diz aí. Quer dizer, isso era chocante para esse pessoal. Eles não aceitaram isso. E o desaguadoro desse ressentimento é Lula. Lula é homem. Para isso criou-se toda essa panagem que se vai aí. Tudo isso é uma criação. É uma coisa absolutamente despropositada que é feita, na minha opinião pessoal, aí você fala da minha experiência. Pela minha experiência de 64, 64 foi um golpe urdido, os militares participaram, deram, tudo isso é verdade, massacraram, mas se não tivesse o dedo do governo americano no meio não ia lá. Não teria. Não tinha. E na época a gente pressentia isso, eu me lembro conversar com o Chico Pinto, Chico Pinto era muito amigo meu, era que era Chico, como é que é isso? O americano deve estar por trás disso aí, não dá para essa turma ir com essa força toda fazer o que a gente está fazendo, se o americano está dando. a gente não tinha os dados concretos. Anos depois, vai se saber, a Operação Brother Sun, onde eles trouxeram para aqui, para as costas do Espírito Santo, o Porto Arian, o Porto Arianse, forrestal, de produção nuclear, e com toda uma tropa pronta para se houver resistência, está garantido. a gente desembarca e reconhece o outro governo e por conseguinte estamos autorizados a combater o governo interior. Um Vietnã fabricado... Aqui dentro, um grande Vietnã, seria um pouco isso. No caso específico desse golpe agora que teve em 2016 aqui no Brasil... É isso que eu queria te perguntar, se não há uma certa dificuldade para nós, para o campo progressista, de explicar um pouco para a sociedade, porque é o seguinte, em 1964, você acordou um dia, tinha censura em jornal, tinha tanque na rua, tinha gente presa, congresso fechado, deputado preso. Hoje nós estamos, nós dois aqui, dois comunistas, falando mal do governo e sabendo que não vão ser presos, as pessoas vão dizer, bom, mas estão vivendo uma democracia. É uma falsa democracia e eu acho que você pode explicar por quê. Eu acho que é isso que você falou aí, é uma falsa democracia, porque o mundo evoluiu muito de 1964 para cá. De 1964 teve, aqui só aqui na América do Sul, teve o golpe no Brasil, o golpe na Bolívia, o golpe no Peru, o golpe no Uruguai, o golpe no Chile, o golpe na Bolívia, lá por aí a fora. Argentina, tudo, tudo isso. Era militares comandando a América do Sul. Isso ficou ultrapassado. Além do mais, há diversos analistas que mostram, Fernando, que eles, americanos, perceberam o seguinte, fizemos tudo isso, uma grande jogada e não deu certo nada. Não ficou de pé nada. Perdemos tudo para os democratas, os liberais, os comunistas, essa turma foi da que votou. Então, como é que faz agora? Repetir a mesma dose? Ele disse, não pode, temos que usar agora outros mecanismos. Em vez de ser o cara afardado, é o cara com toga. É a ditadura togada. É a ditadura togada. Que diga-se passagem, um conto-hermônio meu, conhecido, Rui Barbosa, dizia o seguinte, olha, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra essa, não há com quem conseguir recorrer. Profético. Isso é profético. E essa frase é dele. E outro dia, disse o Marco Aurélio, disse isso, olha, lá no STF, o Marco Aurélio disse e o Rui Barbosa já disse que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Nós não vamos correr esse risco. Saiu por aí. Mas o Rui botou o dedo na ferida. E o que está em curso é um pouco isso. Está se criando uma ditadura do judiciário que é uma ditadura que vai se implantando a partir de um estado de exceção que vai crescendo em detrimento do estado de direito que vai diminuindo. Essa que é a questão. O estado de exceção começou pequenininho, começou enganando o povo, que é uma luta contra a corrupção e de repente começam a mostrar essa luta contra a corrupção o que é isso mesmo, que história é essa e de repente está se colocando nessa situação em que a legalidade brasileira está comprometida. Como eu falei, nós estamos às erças de uma eleição. Achamos, Fernando, que essa situação caótica... Pois é, a PCdoB tem um candidato, a Manu. Manu. A Manuela Dávila. O Lula está na cadeia. É. Qual é o comportamento que vocês estão pretendendo ter? A Manu está tendo um comportamento muito digno, se desmanchou em lágrimas no dia da prisão dele lá em São Bernardo. Qual é a estratégia que o partido está pretendendo adotar nesse período que vai de agora até agosto, pelo menos, que é quando os partidos têm que registrar candidatos? Primeiro, uma observação rápida sobre a Manu. É bom... Você já manifestou para mim o desejo de entrevistá-la. Sim. A Manu é uma dessas políticas que vai surgindo na cena política brasileira com características incomuns. É uma menina muito ativa, muito atuante, muito simples, muito preparada, estudiosa, e com um... Firme. 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 Uma moça firme. Firme. E com uma trajetória para a idade que ela tem, 36 anos, uma trajetória estranha. Ela já foi a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul. Ela já foi a deputada estadual mais votada do Rio Grande do Sul. Já foi a vereadora mais votada do Porto Alegre. Já foi líder da bancada do PCdoB na Câmara Federal. Já foi... Em sítio de tempo em todo um... Então, um pouco tempo. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Na idade que muita gente está começando na política, ela já... Ela já está como candidata, como pré-candidata à presidente da República. Na nossa opinião, está se saindo muito bem. No Brasil, o... O Fernando, o PCdoB, teve três candidatos a presidente da República. O primeiro foi Minervino de Oliveira em 1930, que disputou com o Getúlio Vargas. Perdeu. Era um operário e negro. Foi a primeira vez em que um operário e negro disputou a presidência da República. Foi em 1930 com o Getúlio Vargas pelo PCdoB. Perdeu. O segundo... E o Edo Fiúza. E o Edo Fiúza, que era prefeito aqui de Petrópolis. Exatamente. Perdeu uma... Teve uma votação extraordinária. Sim. Levou para campo o Congresso Nacional o Luiz Carlos Prestes, João Amazonas... Uma bancada com o Jorge Amado. Marighella. Marighella. Tudo aí é fora. Bom. E a terceira é a Manuela. A Manuela é a terceira. Ela está se colocando num nível assim... Nesse patramão. Nós pensamos que ela deve jogar um papel muito importante. Agora vem a sua pergunta anterior. Bom. Mas dentro... Aí entra um lulista fundamentalista. Vamos dizer que eu seja um lulista fundamentalista. Você vai dizer vocês estão fragmentando a frente de esquerda que pode derrubar essa união ou desunião da direita. É. Olha só. É isso mesmo. Um lulista fundamentalista. Eu estou entendendo. Estou reproduzindo coisas que já perguntaram para mim. Para você. Agora, minha resposta. Primeira questão. O depoimento do Lula. No dia em que a Manuela foi lançada pré-candidata para presidente da República no nosso Congresso, quem apresentou a candidatura dela ao Congresso do PCB fui eu. Eu disse, eu vou apresentar aqui agora essa mocinha. Lula presente. Lula presente. Bom. Aí o Lula foi falar. Nós anunciamos isso para ele. Ele não foi surpresa para ele não. vai ser um... O discurso de Lula está gravado. E ele diz exatamente, Manuela, você candidata, eu vou lhe fazer um pedido. Não retire sua campanha, sua candidatura. Não retire. Porque você, a opinião dele, você vai ser, por enquanto, a única candidata presidente da República que vai me defender. Olha. Que vai me defender. Fica aí. no passado, quando em 1989 eu fui candidato, eu fiquei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, só ganhei na quarta. Fique também aí. Você não retire sua candidatura. Então, a opinião de Lula é que isso não ia ter feito. Pelo contrário, ele ficou entusiasmado. E está entusiasmado com a Manuela até agora. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que o quadro político ainda não está inteiramente delineado. Não se sabe se Lula vai ser candidato, se não vai ser, se ficar preso, se não ficar preso. quem vai ser o sucessor de Lula se não vai ser. Nada disso está acertado. A direita tem uns dez candidatos. Quem vai ser o candidato da direita terminou certo. Numa situação como essa a gente vai ficar de fora esperando o quadro se delinear para entrar depois. Não. Nós queremos participar do delineamento do quadro. Nós entramos com a nossa pré-candidata e estamos fazendo uma boa campanha assalientando alguns aspectos importantes tipo o papel da mulher, o papel do negro, o papel do jovem. Esses três papéis assim nós estamos colocando que reflete muito a experiência particular da Manuela e com isso a Manuela está galvanizando, está fazendo uma campanha de razoável porte. Saiu agora uma pesquisa do Instituto Paraná chamar a atenção de que em um dos cenários ela ganha para o atual presidente da república, o chamado presidente da república. Ela ganha para o gel. Quer dizer, olha aí, o chamado presidente da república perde para ela. Aí vem afunilando a resposta da sua pergunta. A nossa ideia, Fernando, é que nós devemos criar uma frente ampla, galvanizar, mas que a unidade não se faz se não fora da luta. A unidade vem no desdobramento do processo e não como anterior ao processo. Não dá para a gente fazer unidade, eles chamam na guarda, vamos fazer uma luta, vamos inventar, vamos inventar de que jeito? Vamos à luta. e no processo social, no processo da luta, nós vamos vendo quem se destaca, quais são as bandeiras que são levantadas com mais força, qual é o programa que vai se impondo com mais autenticidade junto ao povo, e em torno disso a gente se junta e aí a gente forma uma unidade. Mas essa unidade em torno de quem vai ser o processo que vai se felicitar e não a definição anterior. Então nós somos muito confiantes. A nossa ideia de ser um valor é nesse ato que eu estou me referindo a dizer Lula, a nossa proposta é criar uma grande frente, uma grande frente para irmos ao processo. Agora, vamos formar essa frente, a frente não está articulada, a frente não está articulada. E eu acho que hoje, contraditoriamente, um fator de articulação importante dessa frente está aparecendo na pessoa do Lula. O Lula preso, Fernando, foi um fator de unir uma porção de gente que não estava unida até então. Por exemplo, no primeiro de maio, em Curitiba, estavam presentes as sete centrais sindicais. Eu acho que nunca tinham se encontrado. Nunca tinham se encontrado. No mesmo palanque. Com o mesmo palanque. No mesmo palanque. Nunca tinham ido para o mesmo palanque. Foram em torno da figura do Lula que estava preso. Porque o que é que é o Lula? O Lula é o maior líder popular que já houve na América do Sul. Eu digo assim, que já houve na América do Sul, estou tirando a América do Norte, porque nunca teve um líder popular. A história não registra. Então, é um grande líder. Esse é o homem que está preso. Eu escrevi uma coisa qualquer aí, um artigo qualquer, dizendo que vai ficando chocante para a sociedade brasileira fazer uma eleição em que o elemento preferido pelo povo está preso sem prova. Sem prova. É difícil você manter essa situação como essa. Como é que vai ser mesmo? Vai ter a eleição, mas eu queria votar naquele cara. Não é ele é ladrão? Não é ladrão. Provaram? Não, não provaram. Mas está preso. Ué, mas é o meu candidato? Não é o candidato de um setor. É o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas com mais do dobro da votação do segundo colocado. Exatamente. Então, é uma coisa chocante. Por isso, nós achamos... E isso a despeito da sova que vem tomando todos os dias no rádio, no rádio, na televisão, não. Da grande mídia. A grande mídia brasileira também vai mostrando uma coisa que eu fico observando assim, olha, se tem uma coisa que não forma opinião hoje no Brasil é a mídia. Essa grande mídia. Porque a grande mídia bate há anos no Lula e o povo não toma conhecimento disso. Não toma conhecimento. Nem está ligando para isso. às vezes é o contrário. Quanto mais bate, mais ele sobe. Mas ele sobe. Mas ele sobe porque o povo percebe que é uma mentirada deslavada. É uma mentirada deslavada de baixo nível. Muita vez... Eu mesmo era... Eu digo assim, eu tenho diversos amigos que eram uns assinantes da Veja, assinantes de outras revistas. Não assinamos mais nenhum. Não só não assino. Não leio nem passo as vistas. Claro. Não olho assim, não. Para dizer a verdade, olho na revista, na banca, quando eu passo assim, olho assim, de olho rápido. Porque não é moralidade. É verdade. Não é moralidade, não é expressência. E vai surgindo em alternativa a essa grande mídia, essa turma. Esse pessoal aí do local, esse pessoal aí. Essa turma vai se impondo e essa turma tem respeitabilidade. O pessoal sabe quem é ele. Sabe quem ele entrevista. Vê o tecatete. Vê a autenticidade que existe. É uma revolução. É uma revolução. estaçãozinha de televisão aqui, com dinheiro dado para o contribuinte. Aliás, eu estou me dizendo aqui, faça a sua assinatura solidária para manter o nocaute funcionando. Com isso aqui, a gente pega para fazer uma entrevista com um revolucionário chamado Haroldo Lima. É capaz de dar mais audiência do que os leitores do Globo todos juntos. É possível. do que a Folha, do que o Estadão. Isso tem números. Não é uma... Tem número que registra isso. Então, está tendo uma revolução, a tecnologia está produzindo uma revolução aí que o jornal perdeu a importância. Perdeu a importância? Não tem dúvida. É o novo que vai surgindo. É. Nesse processo todo. E eles vão se encalacando cada vez mais. O Lula, aliás, percebeu isso. Porque o Lula tem uma sagacidade, uma intuição muito grande. ele diz, olha, esse pessoal aí está mentindo. E está com dificuldade de deixar de mentir. Porque para ele deixar de mentir, nós mentimos até ontem. E aí, vamos falar agora, eles não querem dizer que mentiram ontem. E se não querem dizer que mentiram ontem, vão ter que fazer uma outra mentira para justificar. E aí eles, o povo foi... Então, continuando a mentir. Eternamente. Até mentirosos. Mentirosos. E há tempos que estão mentindo. E mentem de forma coordenada. Você pega a mentira que sai na Veja, é que sai na Estuê, é que sai na época, é que sai no Estadão, é que sai no Folha. É toda aquela curiola ali fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Destacam o que querem, escondem o que querem e contam o que querem sobre as coisas que acontecem ou não. Exatamente. E é essa batalha que a gente leva nos chamados blogs exatamente para enfrentar esse monstro, esse gigante que é a mídia que está posta aí. Mas, Haroldo, eu não poderia jamais deixar de... perder a oportunidade de te pedir para falar um pouquinho sobre petróleo e pressão. Porque você é um dos dos pais, padrinhos dessa bênção da natureza que é o pressão e parece que está indo para o guela abaixo. É o que Lula chamava de um passaporte para o futuro. Isso ele colocou muito bem. O pressão é um passaporte para o futuro. Foi uma coisa que nós descobrimos aqui no Brasil nos idos de 16, 17. Como é? 2006, 2007. 2006, 2007. Isso. Em 2006, 2007. E que tivemos a felicidade de ser descoberto num período em que tinha um governo com Lula à frente. Logo que a coisa foi descoberta, eu posso falar um pouquinho sobre... Pode e deve. Tá bom. A coisa foi descoberta em um determinado momento pela Petrobras que estava fazendo a exploração, a perfuração num processo chamado BMS-11. Bloco Marítimo Santos 11. Ela estava perfurando esse bloco, ela estava em sociedade com mais duas empresas, ela estava perfurando e, de repente, ela bateu. Tem a parte de lâmina d'água, tem a parte de terra, chamada pós-sal, tem a parte do sal e tem a parte do pré-sal. Bom, essa parte... A que profundidade? Mais ou menos sete a oito mil metros daqui pra cá. É uma coisa extraordinária, isso nunca aconteceu no mundo. Nós estávamos... a INP tinha convocado fazer uma... a nuna rodada de licitação de blocos exploratórios que ia ser feita em novembro de 2007. Quando, em determinado instante, eu toco o telefone era o ministro de Minas e Energia. O ministro em exercício, Nelson Ubener, não sei se você conhecia. Sim, Nelson Ubener. O Nelson Ubener me perguntou, eu queria que você viesse aqui, mas com urgência, é importante, você vai entender da urgência. Eu vou hoje mesmo. Aí lá fui eu para Brasília, estava no Rio, fui para Brasília. Quando eu entro na sala do Nelson Ubener, está o Nelson assim, está o Estrela, que era o diretor de exploração e produção da Petrobras, e eu entrei. Eu falei, tá bom. Aí o Nelson Ubener, o Nelson Ubener, e aí, é Ludo, tem alguém. Bom, aí o Nelson Ubener disse, é Ludo, é o seguinte, eu estou tomando conhecimento aqui de uma notícia que a primeira coisa que me ocorreu foi chamar você. O Lula estava no exterior. Estava estalizando, estava no exterior. Aí eu vi, o que é? Aí ele disse, olha, o Estrela está contando. Conta aí, Estrela, para o Ludo. Aí o senhor disse, não, é que no bloco BMS11 nós chegamos a descobrir uma quantidade extraordinária, grande de petróleo. E achamos que é um reservatório que se estende por, um bloco que se estende por blocos vizinhos e queríamos dizer o seguinte, está em curso o leilão da NP que vai pegar alguns desses blocos. e aí nós queremos colocar isso para vocês, para o governo. Aí eu olhei assim, rapaz, é coisa muito grande, coisa muito grande. Falei, aí me ocorreu o seguinte, olha, Estrela, a sugestão que eu dou, assim, de saída, é você pegar a diretoria do, você, o diretor da NP, e fazer um ofício ao presidente Lula, dizer assim, senhor presidente, querendo informar que numa área em que vai ser feito o leilão agora, nós acabamos de descobrir uma quantidade extraordinariamente grande de petróleo. Atenciosamente é assim, né? Mano, isso por, o presidente da NP vai ter que tomar alguma providência com relação a isso. Aí ele falou, então, tá boa ideia, boa ideia, boa ideia, o Nelson Rúdia, muito bom, vamos fazer isso, então eu saí, embora. E aí, embora, daí a pouco, é convocada a reunião extraordinária do CNPE. Detalhe, o CNPE, que é o Conselho Nacional de Energia, CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, só se reúne em Brasília, se reúne dentro do Ministério de Minas e Energia, é presidido pelo ministro de Minas e Energia, em geral, participa um ou outro ministro. E é só. E o cara da NP, o diretor-geral da NP, às vezes, o presidente da Petrobras é convidado e por aí, é assim. Dessa vez, o Lula convocou uma reunião do CNPE dirigida por ele, presidente da República. É a primeira vez, nunca aconteceu, como nunca voltou a acontecer isso. Segundo, com a presença de oito ministros. Oito ministros. Com a presença do diretor-geral da NP, sou eu. Com a presença do presidente da Petrobras, que está lá. Com a presença do presidente do BNDES, que era o Cotinho. Luciano Cotinho. Com a presença mais do Maurício Tomasquin, que é da EPE, que é a Empresa Energética Brasileira, Empresa de Política Energética. Tinha mais algumas pessoas. E aí, ele abre a reunião com o papel na mão. O tal do papel era a carta. A carta que tinha guardado. A tal da galã. Aquele jeito dele, ele diz, olha, gente, eu recebi essa carta aqui dizendo que foi descoberto uma quantidade extraordinariamente grande de petróleo e tal na área que vai ser feito aí o lelão dentro de poucos dias, etc. E tal. E eu queria, então, queria consultar vocês para saber o que é que nós vamos fazer com relação a isso. O clima geral é o seguinte, olha, muitas pessoas não daquelas. Descobrem-se uma quantidade enorme. É como você, por exemplo, você vai vender uma casa sua. Você anuncia a casa que vai ser vendida por, vamos dizer, 750 mil reais. Na antivéspera de você vender a sua casa, eles cobram no fundo da casa uma mina de ouro. Aí você vai vender a casa ou vai vender pelo mesmo preço? Não é possível. Não, não, não. Mudou tudo. Mudou tudo. A história é essa. Pai desculpa. Pai desculpa. O que serve lá. Aí o pessoal, a ideia geral é o seguinte, suspende o lelão. Suspende o lelão. E aí acabou o lelão para ver. Mas eu, que estava por dentro do assunto, eu estava articulando. e deixou. Não importa. Desliga e vem. E ligar esse negócio aqui. Pronto. Aí, desculpa aí. Mas o certo é que ele, então, eu disse, olha lá, o presidente me pediu para falar. Eu fui segundo a falar. Aí pedi a palavra, disse, presidente, uma coisa é certa. O Brasil é muito grande e esse local que foi descoberto aqui é um localzinho pequeno e situado no sul do país, na parte rica do país. O resto do país, os prefeitos estão aqui todos esperando, vai ter um lelão aqui, vai ter um lugar na área dele, vai ter outro lelão aqui, vai ter na Amazônia, vai ter no Rio Grande do Sul, vai ter no interior da Bahia, vai ter em Sergipe, Alagoas, vai ter em Palaíba, e tudo isso. Suspende o lelão. Por que os ricos descobriram a fortuna na sua terra? Eu não acho muito certo. Então eu tenho uma outra opinião. Minha opinião é a seguinte. Eu, como diretor-geral da ANP, posso, segundo o edital, retirar, segundo o edital, prever a possibilidade de eu retirar os blocos que achar conveniente, dando uma explicação pública até a véspera do lelão. O lelão está faltando 19 dias. Então eu proponho que todos esses 41 blocos que estão aqui, nós temos somado são 41, que esses 41 blocos eu comunique ao mercado que estão tirados. Estão fora do lelão. E o erro do lelão faz. Aí o Lula imediatamente, na hora assim, ele olhou assim, aquele jeito dele, ele disse, mas é bom a gente ter um comunista aqui entre nós para fazer uma proposta desse tipo. Que coisa, mano. Disse exatamente isso assim. Aí eu falei assim, na hora, ele disse, se essa proposta de Haroldo ela pode ser feita, a minha ideia é essa. Imediatamente isso ganhou unanimidade. Lula naquela época estava com o prestígio lá em cima. Lula estava a favor daquilo, ninguém ia ser contra. Ele ganhou unanimidade. Aí isso já era mais ou menos uns e meia, ele ia viajar de tarde para não ser aonde. Aí vamos almoçar na Petrobras. É umas mesas desse tipo, as mesas todas redondas. Ele ficou numa mesa assim, ele estava, ele, a Dilma e outras pessoas e eu estava na mesa próxima aqui, juntinho assim, próximo a ele, almoçando assim. Quando eu vejo ele fala, Haroldo, vem cá. Aí eu levantei, cheguei assim dentro dele e disse, vem cá, aquele negócio que você falou que você tem direito de tirar aquele negócio mesmo, você tem certeza disso? Não tenho certeza. Aí eu falei, eu acho que tenho. Eu acho que não tem. Ele falou, eu acho? Eu acho, mas eu vou viajar agora de tarde e eu não posso viajar. Você ficou esse leilão desse jeito. Você ficou esse leilão desse jeito. Eu falei, pois é, mas a gente pode confirmar isso agora. Aí eu fiquei assim, ele disse, ô Dilma, chega para lá um pouquinho. Aí empurrou a Dilma para lá, botou uma cadeira aqui, eu sentei aqui, aí peguei o telefone e ligo para... Assessoria jurídica. Que era mais ou menos meio dia, meio dia e meio por aí. Aí eu quero falar imediatamente com a Procuradoria Jurídica da ANP. Aí ligaram para lá, atendeu um cara lá, eu falei, olha, eu queria falar com o Procurador-Geral. Ele falou, tá amuçando. Eu falei, não tem nenhum procurador por aí não, tem sim eu. Aí me falou quem era, um japonesinho. Aí eu falei, eu achei o seguinte, eu quero saber se está previsto no edital, formalmente, que a diretoria geral da ANP pode retirar os blocos que achar convenientes até a versão. Se isso é verdade, eu acho que pode. Eu falei, Martinho, você não está me entendendo. Eu acho que pode, eu também acho. até 0 a 0. Eu estou adjunto do presidente da república. Ele precisa dessa resposta agora e de forma categórica, precisa, porque ele vai viajar daqui a pouco. Ele não pode viajar sem eu saber disso. Você me der essa resposta agora. Ele falou, tá bom, eu vou pesquisar o edital, eu informo. Eu falei, não, você também ainda não está entendendo. Eu quero que você pesquise e me der a resposta daqui a pouquinho, em alguns minutos. Eu telefono para você. Ele falou, tá certo. aí eu falei, Lula, ele vai, eu estou procurando isso lá. E eu também assim, bem tenso, vai que não pode. Só falta o diabo aparecer. Vai aparecer, dizer que não podia. E aí, está tudo, a reunião foi suspensa por causa dessa informação. mesmo. Claro. Aí eu toco, aí eu toco o telefone. Ele não tocou, mas eu toquei para ele. Quero falar com o fulano e tal, Takahashi, o nome dele. Quero falar com o Takahashi. Aí o Takahashi, eu falei, Takahashi, pesquisou, eu pesquisei. Existe sim, a linha 1, não sei o que, página 11. Uma mosca. De qual precisa. Eu falei, repete, o página 11, eu me lembro precisamente. mas não está obrigado, tudo bem, tchau. Lula, resolveu. Aí Lula ficou satisfeito. Graças a isso, os 41 blocos foram retirados. No meio dos 41 blocos estava Libra, Franco, todo esse tipo daí. O leilão resto foi feito e foi constituído. O Lula teve a sagacidade em seguida de constituir uma comissão de oito pessoas, nas quais participavam cinco ministros, era o Lombão, que era o ministro que me exergia, a Dilma, a Dilma, o Guido Mantega, o ministro de desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento de comércio. O Guilherme Jorge, talvez, não. Não, não era o Guilherme Jorge, não. Mas era lá. E tinha mais alguém aí. E tinha eu, o Gabriel, que era o presidente da Petrobras, e tinha mais um outro. Eram oito. Eram oito membros. Desses oito, envolvidos com o Petrobras, só tinha eu e o Gabriel. Os outros eram ministros. Eram ministros. Sim, estavam ali. Estavam ali. E o Lula colocou... Cadeira cativa de ministro. É, cadeira cativa. E o Lula baixou um decreto publicado no Diário Oficial, nomeando a comissão de oito para examinar o que fazer com aquela nova descoberta. Aí nós nos reunimos, Fernando, aproximadamente dois anos. Nossa. Dois anos, muitas dezenas de reuniões. Muita discussão. Eu fiz muitas exposições sobre isso. Estudei muito esse assunto. Eu não conhecia o assunto. Nunca tínhamos mexido com essa história de ter um grande mananciar de petróleo. Nunca tivemos. Então, esse problema... Eu fui descobrir que no mundo... É isso que eu queria saber. Tem algum fenômeno geológico parecido? No mundo tem o seguinte. Tem lugares que têm grandes mananciais, lugares que têm poucos e lugares que não têm pouquíssimos. Nós aqui no Brasil estávamos na média assim dos médios. Sim. Não era grande coisa, não. Nós que tínhamos de maior importância era a partir de campos, mas que não tinha nada assim de enorme importância. Nada próximo, nada próximo, nem de leve, ao Oriente Médio. Sim. Nada próximo à Venezuela. Não tinha nada próximo à Rússia, lá em Bacu. Sim, sim. Não tinha nada próximo. Não tinha nada próximo à Rússia. Não tinha nada próximo à Rússia. Não tinha nada com isso. E aí eu fui descobrir que esses locais que tinham muito petróleo, eles usavam um outro tipo de contrato que era diferente do nosso. E aí, grosso modo, a coisa se supunha da seguinte maneira. Nos lugares em que no mundo existe pouco petróleo, ou uma quantidade média de petróleo, em outras palavras, um alto risco exploratório, usa-se o contrato de concessão, no qual o concessionário fica dono do petróleo que descobrir. Ele vem fazer o contrato e diz assim, se você descobrir, você é dono do petróleo. O petróleo é seu. Você paga a nós um royalties, paga isso, paga aquilo, e o resto é seu. Aí por isso é que ele vem. O risco também de não descobrir nada é grande. Se não descobrir nada, paciência, o problema é seu. Mas nos lugares que tem alto, que tem baixo risco exploratório e alta probabilidade de descobrir petróleo, não se faz esse contrato. Faça o seguinte contrato, o petróleo é nosso, é do Estado, e você vem, fazemos um contrato e fazemos uma licitação. Quem der mais, quem garantir mais petróleo para nós, da parte extraída, da extração, ganha o contrato, é chamada partilha da produção. Na produção, você tem uma determinada parte. Você explora, 15% é seu, o resto é da União. O resto é da União. Acabou. Então, esse que é a diferença, então, contratos de concessão e contratos de partilha. Nós nunca tivemos esse problema porque não tínhamos essa disponibilidade. Na hora que surgiu isso, e aí surgiu isso como? Eu mesmo, e surgiu isso estudando. A Rússia, a Rússia é um país desse tamanho, em que tem um pedaço da Rússia que tem muito petróleo. É aquela imensidão que tem pouco petróleo. Na imensidão que tem pouco petróleo, tem contratos de concessão. Na parte que tem muito petróleo, o contato, ele partilha. Falei, opa. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui está o nosso negócio. Em Angola, a mesma coisa. Em Angola, a mesma coisa. Na, 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 vamos dizer, lá no, na Noruega, é uma coisa semelhante. Aí, resultado, nós fizemos o seguinte raciocínio. Nessa área aqui, que tem aproximadamente 102 mil quilômetros quadrados, que tem em torno de, que vem do Espírito Santo até, até, Santos, até Santos, que é a chamada polígono do pré-sal. Nesse polígono aqui, que relativamente a área sedimentar brasileira é pequena, mas nesse polígono tem imensidão de petróleo. Então, aqui, qual é a expectativa? Os números falam de quê? Os números, até hoje, são dispares. Sim. O que é mais ou menos certo é que tem um mínimo de 50 bilhões de barris de petróleo. Para você ter uma ideia, o petróleo, de todo o petróleo que até então o Brasil tinha, era 14 bilhões de barris de petróleo, quando nós descobrimos o pré-sal. Alguns disseram, isso vai assar 100 bilhões. é difícil a gente dizer que não vai. Também é difícil dizer que vai. Mas de qualquer maneira, 50 bilhões de barris de petróleo é 25% da maior reserva do planeta que é da Venezuela. É da Venezuela, exatamente. Mas é da América. Então, é uma coisa vertiginosa. Nos últimos 30 anos, nos últimos 30 anos, o Fernando nunca se descobriu nada semelhante. Foi a maior descoberta de petróleo nesses últimos 30 anos, foi isso aqui. E aí, vem uma colocação que eu queria aproveitar. Você fala 30 anos, por quê? Qual foi a anterior? A anterior, lá pela Oriente Médio. Ah, sim, sim. Lá na Oriente Médio, a própria Petrobras, Golfo Pérsico, a própria Petrobras na Oriente Médio, descobriu com Estrela, lá com alguns outros, descobriram lá no Iraque, na época do Saddam Hussein. Você lembra do Saddam Hussein? Sim. Que o americano resolveu matar. Depois que deixou de interessar. Depois que deixou de interessar, e arruindo uma mentira deslavada, que ela está cheia de arma de destruição massiva, tomaram tudo, arrebentaram tudo. Estão repetindo agora na Síria. Estão repetindo na Síria. É uma coisa absurda. O certo é que o Saddam Hussein fez um contrato com a Petrobras lá para explorar uma hora lá. Naquele lugar ali, é um tal de petróleo, você... Enfio dentro, sai esguichando. Você vai cavar um buraco para plantar um... Um pé de couve. E aí sai o pé de couve. Corre o risco que ele plantou. Você não tem onde plantar o pé de couve. Bom resultado. Vai a Petrobras e começa a explorar um petróleo lá na área chamada Maginum. Esse Maginum foi, até então, a maior descoberta já feita no planeta. Foi o Maginum. Foi feito pela Petrobras no Iraque. Sim. E o que o Saddam fez? Quando descobriu e que verificou quer uma quantidade vertiginosa de petróleo, chamou a Petrobras e disse que é ótimo. Vocês descobriram uma quantidade vertiginosa. Está bem. Quanto é que vocês querem ver o trabalho feito? Porque a área é nossa. O petróleo é nosso. O petróleo é nosso. A Petrobras, segundo me disseram mais recentemente, diversos diretores da Petrobras, mas na época eles também achavam que eles não tinham fôlego para esforar aquilo. Sim. E que o Saddam pagou muito bem pago a ele e eles saíram animados de lá. Mas quem descobriu foi a Petrobras. Olha só, eu não sabia. É, descobriu. Mais de novo. Está percebendo? Está lá até hoje. Os Estados Unidos foram uma das razões da guerra. As tais armas de destruição massiva. Ela justamente mais de novo. É essa que é a arma de destruição massiva. Petróleo. É petróleo. Está percebendo? É jazida. Então, é adotado. Eu acho que hoje está se criando o Fernando uma situação que era bom a gente estar atento. Nós estamos atentos. É que, vamos dizer assim, a idade do petróleo ela começa aí mais ou menos na meada do século XIX. Quando é do século XIX? Começa com força. Em 1900... Em 2000 é fundada a Exxon. Sim. A ExxonMob, que hoje era o ExxonMob na época. Ela é Exxon. Estandar Oil. Estandar Oil. Estandar Oil. A Estandar Oil e o Gênesia era uma coisa gigantesca. Sim, era o maior truste do mundo. Do mundo. Quando foi subdividido por decisão do governo americano deu 33 empresas. Gigantescas. A segunda era a Chevron. É. E por aí... A primeira é a ExxonMob na época. Ela própria. Ela própria. Ela é a Exxon, depois a Chevron, depois a Mobile, depois ela se uniu com a Mobile e vai por aí afora. Bom, mas o certo é que a idade do petróleo que começa nesse período todo passa o século XX todo com o século do petróleo. O século do petróleo. E nós nisso, nós aqui no Brasil, participamos timidamente. A Petrobras foi o grande trunfo nosso. Foi o grande trunfo nosso e passou a ser uma grande empresa, uma grande petroleira. Teve uma gestão bastante, digamos assim, capaz nesse período todo. E descobrimos o petróleo, o PSAL, em 2006, 2007. Começou então uma certa inapertência nossa, na minha opinião, desenvolvimentista. A gente tinha assim, na veia, o sangue do desenvolvimento. Vamos tocar em frente. Vamos tocar em frente. Nós passamos 11 anos para fazer o primeiro leilão do PSAL. Puxa vida. 11 anos. Aí resultaram 11 anos parados. Passamos 5 anos sem fazer leilão nenhum. Enquanto isso, o pessoal de Angola, o pessoal de Moçambique, o pessoal da Guiana, todo mundo fazendo, a México, todo mundo fazendo leilão. E surgiu no mundo, e está surgindo agora, uma situação que nós não estamos muito atentos. Nós que eu falo em termos de Brasil, em termos de mundo, estamos muito atentos. Está surgindo uma situação em que está emergindo uma nova idade que não é mais a idade do petróleo. Está emergindo. Não significa que a idade do petróleo está acabando depois da manhã. Mas está sem futuro. Como assim? Começa por um fato que aconteceu há cerca de uns 2, 3 anos atrás, que a indústria Volvo, da Suécia, que tomou decisão de a partir do ano 2020, 2021, não vai mais produzir carro a óleo diesel. nem carro a gasolina. Daí em diante, outros países fizeram a mesma coisa. Na França, o governo francês tomou essa decisão. A China entrou de vento em poupa nisso aí, os Estados Unidos correndo para se equiparar à China na fabricação de carros elétricos. Todos esses dispensando o combustível eólico. Mas, Haroldo, o que se diz também é que esse argumento é um dos principais argumentos utilizados pelas grandes multinacionais para desvalorizar o petróleo como riqueza e comprar o pré-sal na Bacia das Almas. Pois é. Eles querem aproveitar esse fato. Isso é verdade. Isso aí é verdade também. Digamos assim, você aproveita um fato e pega um limão e faz uma limonada. O fato é esse, está condenado. A curva de produção, a curva de consumo de combustível começou a cair. Já começou a cair. Falam em meio século, em 50 anos. Não, falam até mais ou menos. Falam assim em 2040. É que falam em 2040, 2050. Mas a partir de 2025, 2030, 2040, já começou a cair a curva a produção. Por isso, inclusive, o próprio petróleo começou a subir o preço. já está em 73 baixo. Esteve em 37. Está em 73. Bom, o que eles fazem é o seguinte, como essa coisa está difícil, nesse restinho de 50 anos, dá para mim. Está desamorizado, você não tem futuro, dá para mim. Sim. Esse é que é o problema. E aí sim, rolam um pouco os trouxas, mas já que não tem futuro, dá para eles. Você sabe que tem muita gente aqui perguntando um negócio, com curiosidade repetida, que é o seguinte, se é possível recuperar o que já foi perdido por medidas tomadas pelo governo golpista. Eu acho que sim. Aí tem o negócio, o problema central nosso, o Fernando, é um problema político. É o problema de quem é que está no comando político do país. Se o comando político for nosso, por exemplo, Manu, Manu tem um dos pontos, talvez o primeiro ponto do programa de Manu é plebiscito revogatório de diversos atos do governo golpista. Então se tiver um, estou sabendo que o Boulos botou isso também no programa dele. Sei lá se outros não vão votar. E sei lá se isso não vai prosperar. Eu acho que isso deve prosperar. E prosperando isso aí, e tomando governo, a gente revoga isso tudo. está revogando isso tudo. Esse negócio de entregar, a Eletrobras, entregar, acabar com essa história. Requião, Requião mandou ofício para todos os embaixadores estrangeiros se comprometer. Dizeram o seguinte, avise as empresas lá que elas podem estar correndo risco de tomar, de a gente ter que tomar de volta. E eu acho que vão ter que tomar. Eu acho que vão ter que tomar. Acho, inclusive, Fernando, que na época do Lula, o Lula não tomou de volta nenhuma. nós éramos de opinião que pelo menos uma devia estar tomada, que é a companhia Ovaldo Rio Doce. A companhia Ovaldo Rio Doce era, na época em que foi privatizada, era a segunda maior empresa mineralógica do mundo. Foi vendida a preço de banana. Foi vendida. E hoje virou um... Sucateada antes. Sucateada antes. Para poder desvalorizar. Para poder desvalorizar. E aí é que eu queria pegar um pouco esse negócio que você colocou. Nessa nova conjuntura que vai se criando, em que a idade do petróleo... Porque o Shek Yermani, ele dizia muito bem um negócio que de vez em quando... Foi um dos criadores da OPEP, né? É, um dos criadores da OPEP. E ele dizia o seguinte, ele deu uma entrevista uma vez, uma mocinha que estava lá, mas a Alábia Saudita não está vendendo uma quantidade muito grande de petróleo. Não seria uma exploração predatória de petróleo? Muito além das suas necessidades, tem muito petróleo em cima, mas não está tirando demais. Aí ele disse, minha filha, a idade da pedra terminou, não foi por falta de pedra. Assim como a idade do petróleo vai terminar, porque vai mudar a tecnologia. Eu reproduzi isso outro dia nos meus artigos, chamando a atenção, olha, no horizonte visível está havendo uma mudança de tecnologia, que está sendo aproveitada pelos incautos para dizer o seguinte, logo nós estamos perdidos, então vamos entregar isso para aí. E essa turminha de aproveitador está dizendo, mas não vai mais nada, então logo me vendam para a peça de banana. A nossa posição é o contrário. Nós ainda temos uns 50 anos, longe de dar para vocês, nós vamos pegar isso aqui, para nesse período a gente tirar o mais que pudermos tirar e vendermos bastante, porque o consumo imediato disso ainda é gigantesco. Claro. A ideia é gigantesco, ainda é muito grande. E a gente vê com muita preocupação, Fernando, certas... E dependendo da destinação que você dá a esses recursos, você faz uma revolução social. Faz uma revolução social na educação, na saúde, tudo mais, que é o que nós precisamos fazer. Agora, qual é a nossa preocupação? É que a própria Petrobras, nessa direção atual, é o problema da direção política. Se a direção política é determinada, é uma direção política de esquerda, progressista, é uma coisa. Se não é, pouco importa, ela faz diferente. Então, o que a Petrobras está fazendo? Ela está fazendo um suspeitíssimo enxugamento de seus ativos. Sei. Está pegando, já teve 30 ativos... Está vendendo coisa, vendendo coisa. Vendendo coisa, porque ela, em determinado instante, ela se colocou, ela esteve numa fase, digamos, com uma dívida muito grande. Tudo bem, não vamos examinar agora de onde é que vem essa dívida e o ponto de partida principal é a queda geral do preço do petróleo. Mas, pouco importa, o certo é que tem uma dívida grande. Se você tem uma dívida grande, você vende algumas coisas. Não vende todas as coisas. E não vende as coisas mais importantes. Não vende a joia da coroa. Não vende a joia da coroa. E outra coisa, se você é uma empresa estatal, você, antes de vender, você tem que recorrer ao Estado e dizer você me dá o quê para não precisar vender isso. E aí, pronto. O que a Nair está observando é que ela está vendendo óleos, ela está vendendo dutos, gasodutos. Uma empresa que tem perspectiva de futuro não vai vender o mecanismo pelo qual vai correr o seu produto. Não pode você vender outra coisa, mas o mecanismo pelo qual você vai correr o seu produto... Sobre pena perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Você está vendendo duto, vendendo gasoduto, vendendo refinaria, vendendo fertilizantes, a fábrica de fertilizantes. O que está acontecendo? Passando a operação, a grande disputa universal é como é que vai ser a operação em blocos do pré-sal. Vamos aguardar. É isso aqui. Você já está operando esse bloco. que Deus de todo mundo está querendo. Aí você vai ceder? De forma alguma. Por quê? Não tem condições. Pois bem, Carcará era um bloco do pré-sal. E a operadora é a Petrobras. Pois a Petrobras não vendeu essa operação para a Repsol? Porque tem alguma que razão. Espera aí. Então, a nossa opinião é que é uma série do que ele chama de desinvestimentos. 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 Desinvestimentos, que é uma palavra bonita para falar para a privatização. É uma metáfora para dizer também dentro. Mas esses desinvestimentos são feitos, primeiro, em blocos, em áreas estratégicas e em setores absolutamente chaves do ponto de vista do conceito da Petrobras. Porque qual é o conceito da Petrobras? O conceito da Petrobras é que é uma empresa de energia. a Petrobras tira o petróleo, refina o petróleo, transporta o petróleo. E vende o petróleo. Vende o petróleo. Na bomba. Fertilizantes, faz fertilizantes, biocombustível, biodiesel, álcool, etanol, tudo isso até a energia. Olha a hora que ela estava fazendo. A empresa de energia. Toda grande empresa petrolínea hoje é a empresa de energia. Na hora que você, supostamente por uma crise, começou a abrir mão disso, 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 vai ficar só isso. Isso aí é o que no jargão de petróleo se chama empresa independente. Empresa independente se contrapõe à empresa petroleira. Petroleira é isso que eu acabei de falar. É uma empresa que é verticalizada. Ela mexe com tudo que tem na área. Na área de energia. E a empresa independente ela pega petróleo, tira petróleo e vende. Pega petróleo, tira petróleo. a Petrobras corre o risco de estar se transformando em uma grande empresa independente da América do Sul. Ou seja, só tira petróleo e vende petróleo. Tira petróleo e vende petróleo. O que é isso? Ela é uma grande empresa brasileira, seria uma empresa de energia que deve estar voltada para essas coisas todas. Então a gente fica achando que ela está fazendo um suspeitíssimo processo de enxugamento voltado, na minha opinião, para se preparar para a privatização da própria empresa. A própria empresa. Bom, ligado a isso, algumas outras coisas também muito suspeitas. Por exemplo, eu estava agora na 15ª rodada da INP, me convidaram para eu ir lá para ver. Eu fui. Fui lá para ver. Sentei na ponta assim e tal. Começou a rodada lá. Estou olhando essa coisa toda. E o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia foi falar, o senhor Maci Félix, foi falar disso. Nós somos daqui, eu agradecer muito, vamos fazer um lelão, uma interação e tal. O Brasil está aqui, muita gente do estrangeiro, né? Mas nós achamos que o Brasil, por exemplo, esse negócio de ter dois marcos regulatórios, tem partilha e tem concessão, que talvez isso não se justifique para frente. Para frente nós vamos ver como é que a gente resolve esse negócio todo e ficava um marco só que é uma concessão. Eu olhei assim, mas isso é o governo falando e falando abertamente. Parece comprador, não parece vendedor, né? Não parece o comprador, por aí, está falando para os outros. O que é isso? Então, se você ameaça acabar com a partilha da produção, você está ameaçando de morte o pré-sal. Está ameaçando de morte porque o controle do pré-sal não é se a Petrobras está lá. O controle do pré-sal é qual é o contrato que é feito. Sim. Como é que vai ser explorado? Como é que vai ser explorado? O contrato de partilha prevê que tem uma coisa chamada PPSA, que é o pré-sal, Petróleo Sociedade Anônima, que é uma empresa 100% estatal. 100% estatal. Essa empresa pega todo o petróleo. Ela indica qualquer bloco de petróleo, qualquer bloco lá, qualquer campo de petróleo, ele é explorado por uma coisa chamada, ela é dirigida por uma coisa chamada comissão operativa. comissão operativa que decide tudo. O vá comprar, o que vai fazer, o que não vai fazer, ela decide tudo ali. Ela é a que dirige ali. A comissão operativa, por lei, nós botamos na época de Lula o seguinte, a maioria da comissão operativa de cada bloco é composta pela MUN, é indicada pelo governo federal. A maioria. Segundo, o presidente é indicado pela PPSA. Terceiro, o presidente tem voto de Minerva em caso de empate ele diminui. Quarto, o presidente tem voto, tem veto, direito a veto. Se ele perder tudo, ele veto. Com isso, nós temos controle da pressão. Se tira isso, nós não temos controle da pressão. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Os outros estão em tudo. Tem o controle de tudo. Então, eu acho que está se criando uma movimentação muito perigosa de preparar a privatização ampla do setor de petróleo. Em particular, da Petrobras. quanto a isso, nós temos que nos insurgir. E a forma da gente se insurgir quanto a isso é, por um lado, fazer isso que você está fazendo aqui, estamos divulgando essas coisas, alertando... Mas é uma aula, sabe? Para mim, é uma aula de pressão e de petróleo. Mas temos que alertar tudo isso. E, por outro lado, a gente tem que preparar politicamente. Nós não temos forças políticas. Se nós não ganharmos a presidência da República próxima, esse pessoal nos toma tudo. Leva tudo. e a gente não pode se envolver um pouco nessa cantilena desse negócio disso, daquilo, e estar envolvido com esse troço de que Lula está preso. Lula está preso porque é do nosso lado. É só isso. Não tem outro crime. O crime é o seguinte, Lula é do lado do povo, do povão, da turma pobre. A turma pobre, nada mais terrível do que quando você vê um pobre contra Lula. Aí você, como ele está enganado. Como você foi enganado, baixinho. você estava pensando que era uma coisa ou outra. Isso aí, você está fazendo o discurso do rico. O rico é que diz isso. O rico é que botou isso na tua cabeça que Lula é um ladrão, que Lula não sei o que. Conversa afiada. E mesmo essa classe média, eu lá no Rio de Janeiro, o Fernando, eu moro em um bairro em Copacabana, eu fico assim olhando ali, quando a Dilma ia falar, Dilma é uma pessoa que foi tirada da presidência da República sem ter contra ela nenhuma dúvida de que era um arraião. Não, não é nada. Ela roubou aquele corpo ali. Nada, nada. Não tem nada. Não tem nada. Inventou-se uma coisa absolutamente despropositada, aquela tal da pedra lá da fiscal, que até hoje ninguém sabe que diabo é isso. Não consegue explicar. Explicar o que é isso porque ela disse, tiraram ela. Porque ela disse, tiraram ela e botaram uma quadrilha no lugar dela. e para tirar ela e botar essa quadrilha, mobilizaram a classe média brasileira. Essa classe média brasileira. A imprensa, o Ministério Público, o Ministério Público, o Polícia Federal. E a classe média, quando a Dilma ia falar na televisão, começava a chegar nas janelas, bater a panela. Eu via lá, a panela, era verdade mesmo. Eu levo assim, tinha um papapá, as panelas assim, de uma falando, mas que absurdo. Uma mulher séria, que na minha opinião tinha alguns erros de direção política, mas ninguém é tirado porque tem erros. Oxente, que história é essa? Eu não dei gente a dizer isso não. bom bem, tiraram ela, botaram um ladrão, botaram um chefe de quadrilha, não sei o que, que ontem foi falar, ontem, ontem, no dia do primeiro de maio, foi falar, e eu estava lá olhando, o cara foi falar, o cara só não está preso porque é presidente da República. Só não está preso porque é presidente da República. Só não está preso porque é presidente da República. E você sabe quantas panelas apareceram? nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, o pessoal que batia a panela não era contra a corrupção. Não. Porque a outra não era corrupta. E esse é corrupto. Na verdade, batia-se a panela porque era contra um modelo de governo que era um modelo popular de governo. Um modelo que botava pobre na universidade, que botava, que dava força para o SUS, que criava universidades, que aumentou o salário mínimo em não sei quantos por cento. Esse modelo que botou pobre viajante de avião tendo carro, esse modelo tinha que acabar. E acabaram com o apoio da classe média, que agora não está podendo também andar de avião, não. Eu vim hoje de avião de lá para o Rio de Janeiro. Não imagina, acabou. Eu estava vazio. Acabou, acabou. Aquele negócio de gente entrando com trouxa dentro do avião. Não, acabou também. Acabou. Acabou. Doutor Arnold, deu uma pena. Não, foi ótimo. Porque eu duraria ficar com você. Você vai ter que voltar várias vezes aqui para continuar a conversar conosco. Te agradeço muitíssimo você ter arrumado uma brecha aí na sua agenda para vir aqui. Não deixo de dar o meu recado para a Manu dizer que as portas do nocaute estão aqui à espera dela. É a hora que ela passar aqui por perto. Não temos dinheiro para mandar a passagem de avião. Aliás, quem fizer assinatura de mais de 50 reais ganha a biografia do Hugo Chaves autografada pelo Inácio Ramonet. Não se esqueçam. É. Então, cinquentinha aí vai ganhar autografada para você. Então, explica para a Manu que a gente não pode pagar o tel, não pode pagar o avião. Não, não, não. Não é isso mesmo. Quando ela passar aqui por perto, quando ela passar por perto, vem aqui. Vamos programar a curto prazo. A gente oferece um café de boa qualidade. De boa qualidade. E o que é mais importante, câmeras e microfones para fazer o discurso. Democráticos. Democráticos. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço a você. Muito obrigado a você também. Uma honra. Uma honra. programada. Um grande abraço a você também. Um grande abraço a você também. Um grande abraço a você. O que é isso?